A Iguality Music São Instrumentas Projeto A2 Esse é Gatírio Malati México, Califórnia Afinal, por que é que tu me pões ou ficassem em direção? Sempre que te vejo, meu corpo se molha, fico mal Já faz um tempo que eu te calculei Essa tua boquinha está-me a fugir Estou a ficar maluco, confuso, as ideias estão a roxar Às vezes bebo um copo só pra poder falar contigo Mas no final fico gaga, 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 gago Ei, moça, da chama deixa maluco Com esse teu corpo Estás a me matarem, matarem, matarem Ei, moça, da chama deixa maluco Com esse teu corpo Estás a me matarem, matarem, matarem Ei, moça Vou te dar amor, baby, até dizer chega Baby, não ouve dizer, por favor, enxerga Muitos vão dizer que nós não combinamos Baby, vamos nos amar, tipo combinamos Logo que te conheci, fiquei maluco Pro dia zero, baby, juro, fico bobo Baby, deixa-me sentir, esse do bolo Que tá falando com teus pais, pra um lobolo Mamane, 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 mamane Mamane, 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 mam Eu sou maluco, que esse teu corpo, tájame e matarei, matarei, matarei Ei moço O danço ao vangolo Eu sou maluco, que esse teu corpo, tájame e matarei, matarei, matarei Ei moça, tá chamando de chão maluco Conhece teu corpo, tá chamando e matarei, matarei, matarei Ei moça Eu é meu amor Eu é meu amor Eu é meu amor Tá me suba Eu é meu amor Eu é meu amor Ei moça Eu é meu amor Eu é meu amor